Música Hello pessoas, bem-vindos a mais um vlog do Antônio, bem aleatório com vocês Quem gostou é ninguém Então gente, nessa hora eu não sei o que eu estava fazendo Porque quando eu acordo eu não bato muito bem das ideias Então devia estar causando algum entretenimento pra vocês Ou tentando causar, né, porque o negócio aqui tá complicado Olha isso aí, que que é isso? Não sei Fazendo exercício agora de manhã, né Na verdade isso não é nem exercício, eu só tô me esticando, esticando a pele e o osso E é isso Eu acho que vocês já perceberam que 90% dos meus vlogs é eu mexendo no celular Mexo muito no celular, gosto muito Tava tentando mostrar a hora aí pra vocês, tava me estressando Porque o celular não tava parando Enfim, 8h20 E é isso gente, me estresso mesmo E eu fico só no celular o dia inteiro Não gostou? Beijo E é nesse momento que bate a surpresa em mim Porque minha prima chegou pra contar fofoca Então, hora da fofoca Gente, vocês tem que entender galera Que eu não sou fofoqueiro Eu só compartilho informações Que eu vi Então, isso não é ser fofoqueiro Vocês vão ver muito agora Minhas caras de choque Porque fofoca boa é fofoca com print E tivemos prints também E é isso galera Muito bom Eu agora dando a minha opinião Porque a gente tem que dar o nosso lado da história Muito, muito, muito E vai achando que acabou? Não acabou Gente, eu tô amando Acabei de acordar Já tem fofoquinha na língua Que delicinha Isso que dá essa fofoqueira Agora minha perna dormiu que nem tudo Galera, não tô sentindo minha perna Ai, não posso mover Não posso mover Não posso mover Não posso mover Ai, meu ninho Bora escovar os dentinhos Bora Bora escovar os dentinhos Hum Escovar os dentes nesse Brasil De brasileiro Momento banheiro chegou Galera, estou no banheiro morrendo de frio Mentira, tava mó calor Pra quem pede Ai Antônio, qual a sua escova de dente? Essa aqui galera Transparente Branquinha Com as sardinhas É sardas? Que chama isso? Não sei Verde Essa é minha escova A minha pasta Quem pergunta sobre a minha pasta de dente também Eu uso essa daqui Da Colgueiro Zero necessidade de ter mostrado a pasta e a escova Mas eu sei que gera perguntas e algumas dúvidas Então, né Por que não mostrar? Escova, escova, escova Escova, escova, escova Escova sem parar Até cair o dente Até cair a boca inteira Guardei o cabelo na toca Porque eu tô passando água E eu não queria que ele molhasse, né galera Então Bora jogar uma aguinha geladinha no rosto Hum Olha, 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 olha Pingos Ei Ai gente, tá olhando Ai, tá me olhando agora Estava passando um produtinho agora da Salve Pra não dar acne Eu não tenho muita acne Glória, amém Porém, estava com uma no bigode E a gente tem que cuidar Então eu tava passando aí, entendeu? E dou banheiro finalizada Fiz tudo que eu tinha pra fazer E estou novíssimo agora pra tomar café Decidi que eu quero ser americano hoje Quero ser gringo Então vou fazer panqueca Tô abrindo aí um fermentinho Da Dona Benta Então vamos abrir a Dona Benta, galera Eu Abri errado Vamos para o primeiro ingrediente Que é farinha, né galera Então vou colocar uma xícara e meia De farinha de trigo, tá bom? Qualquer marca que você tiver aí em casa Eu tenho dessa aí Que eu também não sei o nome Que eu não tô conseguindo ler Aí você vai colocar uma xícara Isso Caiu pó branco Agora vamos colocar mais uma de pó branco Hum Tava achando que eu sabia a receita de cor? Não sei não, gente Tô vendo no celular no Google E é isso Ai Antônio, por que você tá ensinando a fazer panqueca? Por que não, galera? O que que tem? A receita tá falando colher de chá Não sei o que que é colher de chá Então peguei essa colherzinha aí de doce, galera De comer bolo Vamos colocar três colheres de fermento Pra explodir essa panqueca Pra ela crescer que nem tudo Agora na receita tá pedindo açúcar Olha a minha cara pegando açúcar Enfim, gente Amo Amo muito açúcar Gosto bastante Na receita tava falando uma colher de chá Porém vou colocar duas Sigam a receita, galera É porque eu sou doceiro demais E eu não sigo Eu sigo só o que eu gosto E é isso Agora você vai misturar todo esse pó aí Mistura todo o pó branco Mistura, mistura, mistura Mistura até cair a mão Mistura até cair o braço Mistura até cair tudo Mistura, mistura, mistura A receita agora tá pedindo dois ovos E vamos colocar esses ovos em outro recipiente Odeio o ovo O cheirão O cheirão que veio Ai que nojo Ai que nojo Agora a gente tem que bater e misturar esses ovos, galera Mistura, mistura, mistura Mistura, mistura, mistura Eu lembrei que eu tenho um misturador Esqueci o nome disso Muito tecnológico Se você não tiver, pode usar a colher Porém eu vou usar isso Porque eu não quero fazer esforço pra minha mão Agora você tem que pegar a manteiga derretida Tava falando Coloquei essa manteiga no microondas E vamos pegar um pouco dessa manteiga Duas colheres de chá Agora vamos encher uma xícara de leite Cheíssima, gente Cheia até o topo Coloca o leite junto com os outros líquidos E agora, gente Você vai ter que misturar muito Mistura bastante Até ficar tudo uma coisa só Mistura, mistura, mistura Mistura muito Muito mesmo Agora vamos misturar o líquido com o sólido Eu nem sei se é assim que chama Ai, gente Mistura tudo, mano Mistura tudo Pega esse líquido aí Joga nesse pó Mistura até virar uma massinha Mas a massa não pode ser muito mole, tá, galera? Olha isso Não pode ficar muito líquida Depois que a massa ficou pronta Bora pegar a frigideira Agora você vai pegar uma manteiga E vamos untar essa frigideira pra panqueca Na hora que você colocar a massa na frigideira Não grudar, gente Pra panqueca ficar bonitinha Vou pegar com essa colher um pouquinho aí Depois de ter untado tudo E colocar na frigideira, gente Olha como que coloca Parece um pinguim de b... Essa primeira sempre sai errada Mentira, gente É porque eu não sei fazer Tô fazendo outra pra ver se vai dar certo Porque a primeira deu errado Enfim, meus cactos Panqueca pronta E como eu quero ficar bem americano Eu peguei mel Vou colocar mel na panqueca Pra ficar bem nos Estados Unidos E ficou assim Gente, olha como que eu sou cozinheiro Gente, muito bonita essa panqueca Mano, pelo amor de Deus Deu uma queimadinha na borda Mas ficou gostoso, gente Ficou bonito Mentira, não experimentei Não sei se tá gostoso Porém, ficou bonito E é o que importa A gravação parou Quando eu tava filmando o café, gente Mas eu fiz um cafezinho Eu usei uma garrafa de café cheia E leite E é isso Ficou pronto, gente Ai, Antônio, por que você tá no quarto? Hum, por que sim? Ó, gente Eu fiz a panqueca aqui Bem gringa Antônio, mas você fez panqueca de manhã Sim, galera Queria me sentir um garotinho de filme Garoto crush de fanfic Garoto americano dos Estados Unidos Não se contentando só com mel Porque eu coloquei mel em cima da panqueca Eu vou colocar Decidi colocar a cobertura de morango Pra preencher tudo E é isso, gente Vou colocar porque eu amo cobertura de morango E não, galera Não vou comer todas essas panquecas Nossa senhora, mano Que lindo, velho Olha isso aqui Que coisa linda Se não tiver bom, gente Eu vou me matar Bostinho de morto Ficou muito bom Não vou comer toda, gente Eu vou comer provavelmente umas duas E vou guardar o resto Se vocês quiserem fazer Façam menos, tá? A receita deu muito E o café de lei Eu não consigo Pra quem não sabe Eu sou viciado em café E se falta café agora de manhã Eu não consigo fazer nada na minha vida O meu dia não fica produtivo Eu não faço nada Eu, sempre quando eu vou comer alguma coisa Tanto almoçar quanto jantar Tomar café da manhã Eu gosto de ou ficar, tipo Procurando alguma coisa no Pinterest Tipo, ficar olhando foto no Pinterest Enquanto eu como Ou, tipo Eu gosto de mexer nas redes sociais Principalmente Achei vídeo no TikTok E eu acho que eu vou fazer isso Enquanto eu tô comendo Enquanto eu tô degustando A minha panquequinha gringa Eu acho que eu vou ver Pintosh Gente, sobrou muita panqueca Tipo, muita panqueca Muita, muita, muita Eu comi uma panqueca e meia E é isso Eu vou tomar um banho agora Pra me arrumar E gravar esse vídeo E tirar uma fotinha, gente Vocês sabem Vocês me conhecem Sou muito sou Sou a pessoa mais sonsa Que vocês conhecem na vida Eu sou meio mongo Eu fico assim o dia inteiro, ó E aí o banho Eu acho que quando eu jogo Uma água gelada em mim de manhã Eu sinto que, tipo Dá um pum Sabe? Dá um arzinho de Ai, vou levantar E correr uma maratona Hora de jogar o tsunami no corpo Galera, bora banhar Ficar com cheirinho de rosas vermelhas Cheirinho de lavanda Gente, olha como ficou meu cabelo Com o vapor do banho Eu uso essa escova no meu cabelo Quase todo dia Pra ficar lisinho Bem lindinho Eu não sei como ele tá aguentando Ele não tá Enfim, gente Cabelo voltou ao normal, gente Ai, já tô sentindo o frescor do dia Sabe? O frescor dessa manhã maravilhosa A gente tem que começar a normalizar também, galera Dias aleatórios Dias que, tipo A gente pegou pra só respirar A gente tem que dar essa normalizada também Cês não acham? Eu acho Cês não acham? Eu acho Cês não acham? Agora é quase meio dia já E eu vou Comer cobertura Agora é quase meio dia E eu vou Ai, meu Deus do céu Não tô conseguindo falar, gente Que eu quero Não tô conseguindo Agora é quase meio dia E eu tenho que gravar vídeo Então eu vou gravar ali rapidinho E aí eu já volto Pra ver o que eu vou fazer Porque eu não tenho mais nada Pra me fazer nessa manhã Eu vou filmar eu tirando fotinha Porque eu vi no Pinterest Umas fotinhas bem da hora Que eu tô nessa fase minha De tirar foto no espelho Gente, eu tô odiando agora A foto que não é de espelho Enfim E aí eu vou tirar umas fotinhas No espelho ali Rapidinho Ó, vou tá deixando o espelho aqui Encostado meio na cama Assim Eu quero pegar essa parede branca Pra tirar foto Como eu pesquiso muita gente Do Pinterest Eu vejo que as fotos do espelho A galera nunca tá com capinha No celular Então, ó Hoje em dia eu tiro a capinha Pra tirar foto, tá, galera? Se vocês querem mostrar o look Gente, tampem o rosto de vocês Porque o rosto é uma coisa Que chama muita atenção na foto Se você quer que chama atenção No look E nos seus acessórios Tampa o rosto Que fica também legal Tipo, colocar o celular Assim na frente do rosto Sabe? Enfim, galera Fiz as fotos Vou tá deixando o resultado aí Pra vocês É isso, meus cartos É isso, gente Não esquece de compartilhar esse vídeo Curte aqui embaixo Entendeu? Comenta Obrigado por tudo Obrigado por ter assistido até aqui É isso, gente Um beijo do Antônio Até o próximo vídeo Tchau Tchau